E aí pessoal, hoje nós vamos falar sobre records. Records é muito parecido com classes, é um tipo de dado que a gente pode utilizar para criar os nossos próprios tipos de dados. Então como eu disse, se assemelha muito com uma classe, mas ele tem umas coisinhas ali que o tornam especial e talvez seja o tipo de dado ideal para alguma coisa que você esteja fazendo aí. Eu vou começar mostrando a nossa velha e boa conhecida classe de sempre e aí eu mostro as diferenças quando utilizar os records. Eu tenho aqui uma classe, aluno, onde eu pus um id, nome, curso. Só isso, um inteiro, duas strings. Aqui em cima eu criei o aluno1 e o aluno2 e coloquei eles com os mesmos dados para a gente ver aqui a principal diferença. Vou mandar aqui no console.writeline se os alunos são iguais. Então eu coloquei aluno1 igual aluno2 para ver se é igual. E alunos, mesma ref, eu já explico isso daqui melhor para vocês. Estou dando F5 aqui. Alguns podem se surpreender, mas a pergunta alunos iguais retorna falso. Aluno1 igual aluno2, muito embora a gente possa ver que está tudo aqui igualzinho. E a resposta tem a ver com alunos, mesma ref, ref de referência. É a mesma referência? O objeto aluno1 e aluno2 não é a mesma referência. E aqui a gente tem uma questão que quando a gente cria classes, as classes são tipo por referência. Diferente dos tipos por valor que geralmente os tipos de dados mais primitivos são. Isso quer dizer o quê? Que quando você olha para uma variável do tipo referência, como por exemplo a aluno que a gente criou, porque ela é uma classe, a gente não olha exatamente para os dados dela. A gente olha para a referência dela. Cada objeto aluno aqui, na verdade, representa um ponteiro para um espaço na memória. E lá nesse espaço de memória vão ter os dados que a gente quer. E quando eu faço um comparativo de um tipo referência, o que eu recebo é a comparação das referências. Então, neste momento aqui, na linha 5, o compilador está olhando o aluno1 e verificando se a referência dele é igual. Seria a mesma coisa que ele está fazendo aqui embaixo, mas aqui de forma mais explícita. Eu estou falando, olha, olha se a referência é igual. Então ele nos traz o falso aqui em ambas as situações. E isso pode ser muito confuso se você não tiver esse conhecimento sobre os tipos referência. E aí em algum momento você pode, sei lá, ter dois alunos lá, querer fazer o comparativo para saber se é o mesmo aluno, coloca se é igual e ele vai dar um resultado falso, embora no meu caso aqui eles sejam iguais. E exatamente para esse cenário, no qual o que vale realmente é o valor aqui das propriedades e não as referências, que o C Sharp trouxe para a gente o tipo record. Um pouquinho mais ali na frente eu vou falar que existe o tipo recordStruct e este aqui seria o recordClass. Eu poderia escrever isso aqui e seria a mesma coisa. Então ele seria uma classe do tipo record, algo desse tipo, mas a gente nunca utiliza esse class, geralmente é só o record mesmo. E o que isso aqui traz para a gente? Exatamente aquilo que eu falei, a comparação do valor. O record continua sendo um tipo de dado de referência, mas ele se comporta como valor, principalmente para os momentos onde o que importa é a comparação mesmo das propriedades, dos dados que estão naquele tipo que a gente criou. Quando eu estou falando tipo, você pode ler como uma classe, é porque no caso aqui a gente vai criar um tipo que é record e que não necessariamente é uma classe. Então é uma questão de nomenclatura que às vezes pode confundir um pouco. Mas pensa assim, quando eu falo que a gente criou um tipo, é a gente criou um tipo para representar algo que a gente quer. O que eu quero dizer com isso? Eu criei aqui o tipo aluno, a classe aluno. No caso aqui eu criei o aluno record só para diferenciar, porque não pode ficar com o mesmo nome, mas ele não deixa de ser um tipo. O que é o tipo? É uma estrutura aqui que representa algo da vida real. Então aqui eu estou representando um aluno. Obviamente tem toda aquela questão de abstração, eu estou representando somente o que é de nome, curso, porque é o que interessa aqui para a gente. Mas é isso que você tem que ter na cabeça. Quando eu estou falando do tipo, ok? É isso, é uma estrutura que está representando algo da vida real. Então no nosso caso aqui, eu criei agora o record aluno record. Repare que é a mesma coisa. Ele tem um id inteiro, um nome string e um curso string. E agora eu vou criar aqui o aluno r1, só para diferenciar do meu aluno 1, aluno r1. Aluno r1 é o record. A gente já percebe algumas coisas aqui, porque eu estou usando o record do tipo posicional, que é essa forma mais simplificada da gente fazer um record, que é já colocando as propriedades dele aqui. Eu não preciso desse corpo aqui abrindo chaves, embora se eu quisesse, eu poderia fazê-lo. E aí eu posso instanciar dessa forma. Eu dou um aluno record e já dentro do parênteses eu já passo, como no construtor. Ele já cria para mim aqui o aluno record, internamente ele já faz isso tudo para mim, e eu posso simplesmente passar os valores aqui. Como eu disse, eu poderia ter algo assim. Estou colocando record2, eu nem vou utilizar esse, é só para vocês verem. Que tem este corpo aqui, que é muito parecido com a classe aqui em cima. A diferença é que eu criei ele como init, porque geralmente a gente usa record para que ele seja imutável. Calma que eu já explico isso, mas só para mostrar que poderia ser a mesma coisa, eu posso deixar aqui como 7. E aí na estrutura aqui não teria muita diferença, embora ele ainda se comportaria como um tipo valor, que é o que eu vou mostrar ali na frente. Mas eu estou me adiantando. Deixa eu voltar aqui. Então, tínhamos o aluno 1 e o aluno 2, que a gente viu que o igual aqui deu falso. Temos agora o aluno r1 e r2, que está igual de cima, mas ele é um record. Olha o que vai acontecer agora. Então, aqui alunos iguais e aqui alunos r, só para a gente saber que veio do record. Vou rodar aqui o programa e vamos ver o que acontece. Olha o que aconteceu. Alunos r iguais, true. Então, desta vez, isso aqui saiu igual. Ou seja, ele comparou estes valores com estes valores e percebeu que é true, que é igual. Embora a referência ainda seja diferente. E está tudo certo. Por quê? Porque cada um foi criado no espaço da memória. Eu criei aluno r1 em um lugar, r2 no outro lugar e eles não possuem a mesma referência. Embora, agora para o record, eles sejam iguais. Por quê? Porque quando eu perguntei se um era igual ao outro, aqui, o compilador foi lá e olhou cada item. O id é igual? É igual. O nome é igual? É igual. O curso é igual? É igual. E ele soube dizer para mim, olha, estes dois aqui são iguais. Então, isso aqui é o pulo do gato da questão aqui do record. Outra coisa, como eu citei já ali anteriormente, é a imutabilidade. Se eu tentar alterar alguma coisa depois que ele foi instanciado, eu vou ter esse erro dizendo que é uma propriedade init only. Eu só posso criar ela ali no momento que eu estou criando mesmo aquela instância. Ele não permite que eu faça isso. E por que isso é bom? Porque a gente tem a questão da imutabilidade. Existe uma forma de programar, que é conhecida como funcional, e a gente está emprestando isso aqui, principalmente de lá, que não é o foco desse vídeo, mas seria uma forma de você garantir um pouco mais de segurança no seu código. Então, é mais fácil você trabalhar com objetos imutáveis. Então, a gente sabe que a partir do momento que a gente criou uma instância, nada no nosso programa vai alterar essa instância. Então, a gente pode assegurar que aquilo ali não tem uma alteração de estado. Como eu disse, eu posso deixar isso para um outro vídeo, mas no momento é isso. Você tem que entender que não há alteração. Eu poderia criar, como eu disse, dessa forma. E aí, eu poderia criar um aluno record2. Vou criar aqui rapidinho. Vai ficar esquisito, mas só para vocês verem. Criei aqui, record2. Repare que ele não aceita essa sintaxe, porque eu criei dessa forma aqui, com as chaves, e não dessa forma aqui. Então, para criar o record2, como ele usa essas chaves, a gente tem que fazer igual é aqui no aluno. Eu preciso fazer isso aqui. Vou até copiar. Eu utilizo isso aqui. E aí, ele funciona. E neste caso, eu consigo alterá-lo. Ele não é imutável, porque eu deixei aqui o get to set. Mas veja, não é recomendável vocês utilizarem isso aqui. Se vocês estiverem utilizando aqui, muito provavelmente vocês deveriam utilizar a classe. Eu não utilizo. Pode ser lógico que a gente ache aí um corner case, alguma coisa específica para utilizar desse jeito. Mas, sinceramente, eu nunca vi. A gente utiliza record, basicamente, para ter essa questão da imutabilidade e a comparação ali por valor. Então, eu vou apagar aqui. Vou comentar. Para não precisar apagar. E vou, dessa parte aqui, eu vou retirar. Porque a gente não vai utilizar isso. Então, retomando. O que a gente viu aqui de diferença do record para a classe? Que a comparação é feita por valor e que ela é imutável. Eu poderia criar uma classe imutável? Poderia. Poderia fazer a mesma coisa aqui. Jogar um init aqui e deixar ele criando somente ali do momento que você instancia o objeto. Mas continuaria tendo a questão da comparação ali por referência. Que a gente já viu que aqui em cima ele mostra o aluno 1 e o aluno 2 como diferentes. Mais uma coisa para vocês saberem. Eu poderia criar métodos dentro dos records. E aí, eles seriam utilizados normalmente. Tal qual eu poderia criar métodos em classes. E posso até mesmo implementar interfaces nas records. Aqui ele vai dar erro porque eu não implementei. Então, é só colocar aqui. Implementar interface. Colocaria aqui o meu código. Para fazer o dispose. Poderia colocar outras interfaces. Não teria o menor problema aqui. Posso também fazer herança, por exemplo. Criei aqui um record test só para poder mostrar isso. Colocaria aqui o teste. Então, aqui eu estou herdando o teste. E ainda implementando uma interface. Lembrando que eu só pude fazer isso daqui. Essa herança. Porque o outro teste é record. Se eu tentar, por exemplo. Herdar de aluno. Eu vou ter um erro aqui. Os records só podem herdar de objeto ou outro record. Que seria objeto. Seria o padrão. Qualquer coisa que é um objeto. Ou outro record. Mas vamos tirar isso daqui também. Sumir com isso. Apagar esse dispose. Que eu não preciso mais. Na verdade, eu não preciso nem disso aqui. Vocês vão ver muito a utilização disso aqui. Quando a gente está fazendo DTOs. DTOs é uma forma de você trafegar a informação. Dentro mesmo do seu programa. E a gente vê muito isso. Quando a gente está desenvolvendo para a web. Tanto o MVC. Quanto o Web API. A gente utiliza muito isso lá dentro. Uma outra coisa que a gente ganha aqui. Nos records. É a desconstrução. É o deconstruct. Para que serve isso? Vocês vão ver aqui na própria assinatura. Que ele automaticamente cria uma forma. De a gente quebrar. De a gente desconstruir. Esse record. E pegar. As propriedades como se fosse. Uma variável externa. Vou colocar um breakpoint aqui. E vou executar. Vocês vão entender o que acontece. A partir desse momento aqui. Que eu passei no deconstruct. Ele colocou para mim. Dentro dessas. Dentro dessas variáveis. Que eu criei. Perceba que eu estou utilizando aqui. O alt. Alt. Int. Aí de aluno. Essa forma aqui. Se você não está familiarizado. Ou familiarizada. Eu estou criando aqui. Declarando a variável aqui. Estou passando para dentro da função. Que é aceito o alt. Ela lá dentro. Vai pegar essa variável. Que você passou. Vai alterá-la. E devolver. Então efetivamente. Ela pegou aqui. As minhas variáveis. Colocou valores. E me devolveu. E eu aqui de fora. Posso utilizar. Então aqui de fora. Você pode ver até aqui embaixo. Eu posso acessar. O id aluno. Tá um. Nome aluno. Tá milton. Curso aluno. ADM. Para ficar mais claro. Para ficar mais claro. Eu estou fazendo isso aqui. Eu estou declarando aqui fora. E só estou passando. Já uma variável. Já criada. Então eu criei aqui. E já estou passando ela criada. A única questão. É sempre. Eu tenho que passar o alt. Você sabe disso. Porque a própria função. O próprio método. Vai te falar. O que eu preciso aqui. É receber um alt. Porque ele precisa saber. Porque eu preciso declarar. Já aqui na chamada. Que eu estou permitindo. Que isso que está sendo chamado. Possa alterar o valor. Das minhas variáveis. Vamos rodar de novo. E a gente vê. Que eu consigo acessar. Tá vendo? Ó. Aí de um. Nome do aluno. Milton. Curso aluno. ADM. Então aqui. Eu quebrei. O aluno. R1. E peguei os valores. Para as minhas variáveis. E aqui eu podia trabalhar. Com essas variáveis. Da forma tradicional. Que a gente sempre trabalha. E só um detalhe aqui. Se vocês quisessem. Talvez também não estejam familiarizados com isso. Vamos dizer que eu só quisesse. Pegar o nome do aluno. Eu poderia usar isso aqui. Esse underscore aqui. Ele serve como descarte. Descarte. É um descarte. É só. Você manda. É como se você estivesse informando. Isso aí não me interessa. Quando chegar na parte aqui. Que você precisa pegar o ID. Ou o curso do aluno. Você ignora. Então. No fim. A gente só teria o nome aluno aqui. Você pode até ver. Que aqui o ID aluno. E o curso aluno. Eles marcam aqui. Que a variável. Foi declarada. Mas nunca foi utilizada. Porque aqui eu estou mandando o descarte. Então ele vai realmente descartar a informação. Vai me trazer somente o nome do aluno. Nós teríamos ainda. Os records structs. Como eu disse. O record. Eu poderia dizer que é um record class. Embora a gente. Geralmente não utilize isso. A gente sabe que o record por padrão é class. Mas a gente tem essa diferenciação. E o record struct. O record struct. Ele é mais novo. A principal diferença para ele. É o local onde serão guardadas as informações. Como talvez vocês já saibam. As classes. E no caso também as record classes. Elas são guardadas na heap. E as structs. São guardadas na stack. Stack é um lugar da memória. Onde você acessa ela mais rapidamente. Só que ela é menor. Então a gente tem que ter cuidado. Com o tamanho dos dados. O tipo. As vezes até por exemplo. Utilizar um string dentro da struct. Pode não ser uma grande ideia. Porque ele não vai guardar exatamente. Mas eu não vou me aprofundar na record struct. Porque realmente eu não vejo muita função na utilidade dela. Estou deixando aqui somente mesmo. Para vocês saberem que existe. Porque eu vou colocar aqui um exemplo de utilização. Vocês podem ver aqui. O que eu acho a principal diferença. Ele vai ter tudo aquilo que a record já tinha lá. Então essa forma aqui de você declarar. A partir do deconstruct. Ele vai ter. Só que para mim. O principal. É isso aqui. Ela por padrão. Ela é mutável. Eu poderia até construir uma record struct. Como imutável. Mas. Por padrão. Ela é mutável. Você pode ver que eu criei aqui. O teste. 1 e Milton. E logo na linha de baixo. Eu coloquei. Teste 1 ponto nome igual a S. Então eu consegui criar. Uma record struct. E logo em seguida. Eu consegui alterá-la. Para fazer ela ser imutável. Eu teria que ter construído ela. Usando as chaves. E colocado lá. A propriedade. Colocado o init. Para saber que somente pode ser dada ali. Aquela informação no momento da instância. No momento que eu crio a instância. E antes de dar uma resumida. No que a gente viu hoje. Você já sabe. Se gostou do vídeo. Curte. Compartilha. Se inscreve no canal. A maioria das pessoas que veem os vídeos do canal. Elas não se inscrevem. Eu acho que é um costume hoje. Não se inscrever no canal. Porque o algoritmo do YouTube. Fica te sugerindo o que assistir. Mas corre o risco sempre de você não ver o vídeo. Acaba não pegando aí as últimas novidades. E além de tudo. Ainda ajuda o meu trabalho aqui. Porque para o YouTube ainda conta muito. O número de inscritos no canal. E principalmente. A quantidade de vezes que os vídeos são vistos assim. Que eles são lançados. Então se você puder me dar essa ajuda. Se inscreve no canal. Manda para alguém que você sabe. Que está estudando. C Sharp. Ou está começando na programação. Que sabe. A gente não converte ele aqui para o framework.net. E ganha mais um companheiro aí na tecnologia. E o que eu mostrei para vocês hoje. Foi o record. O record. Como eu mostrei aqui. Geralmente se a gente não fala nada. Ele é do tipo class. Mostrei que ele por padrão. Ele é imutável. Isso vai dar uma camada extra de segurança. No nosso desenvolvimento. Eu mostrei que diferente aqui. Da classe. A semântica dele é de valor. Quando eu comparo um objeto com o outro. Ele vai olhar os valores que tem ali. E isso é muito importante para alguns momentos. Onde realmente o que importa é o valor. E não a referência. A gente viu que embora eles possuam referências diferentes. Ele consegue verificar que o valor de cada objeto ali é igual. Então eles são iguais. E isso para mim é o principal ganho do record. A gente vai utilizar isso muito quando a gente estiver mexendo nas nossas APIs. Nos nossos web applications. Porque a gente utiliza a questão do DTO. Manda informação para cá e para lá. A gente utiliza muito. Isso aqui exatamente para garantir que não tenha nenhuma alteração no meio do processo. Mostrei que tem essa forma mais simples aqui da gente declarar. A gente simplesmente coloca aqui o record. E já escreve as propriedades. Tanto no recordStruct. Quanto no recordClass aqui. A gente vê que não precisa ter este corpo aqui. Que no nosso caso estava até vazio. Mostrei também que pode haver. A gente pode colocar métodos. A gente pode utilizar a herança. Pode implementar a interface. E o que a gente tem também aqui é essa ferramentinha do Dconstruct. No qual a gente pode mandar as nossas variáveis lá. E elas serão preenchidas com os valores que estão nas propriedades ali do nosso objeto. E por último aqui é até essa ferramenta de descarte aqui. Que é uma coisa simples. Mas tem gente que não vai saber. E a gente pode mandar isso aqui para realmente descartar. Para falar essa parte aqui para mim não é importante. Então foi isso. Mais uma vez a gente mexendo ali por dentro das entranhas. Do C Sharp conhecendo um pouquinho mais. É muito importante a gente saber isso. Porque em algum momento tem a sua utilização. E a gente ao menos sabe que existe. Para no momento que o problema surge. A gente fala. Bom já ouvi falar disso. Sei que posso seguir por aqui ou por ali. Beleza? Então por hoje foi isso. Muito obrigado pelo seu view. E vejo você no próximo código.